Olá amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Travessia da semana de 17 a 22 de outubro de 2022. E fique por dentro dos próximos capítulos da nova novela das 21 horas da TV Globo, que substitui Pantanal. Novela, Travessia, capítulo de segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Brisa se esconde na mala do carro de outro para escapar do linchamento. Brisa, explica a Oto que não entendeu a acusação do povo contra ela, chamando-a de ladra de crianças. Oto resolve comprar roupa para Brisa e depois pede que ela vá embora. Guerra pede a Thalita para levar Ari à construtora, e solicita sigilo. Oto pede a Cidália que sonde com Cotinha sobre a aproximação de Steno com Moretti. Ari conta a Gil sobre seu envolvimento com a campanha de Dante e a verdade sobre, o motivo de sua vinda ao Rio. Inácia diz a Oto que Moretti foi para o Rio com Guida e o filho. Cidália pede para Cotinha averiguar se Steno se aproximou de Moretti. Ari fica sabendo que Brisa decidiu ir para o Rio. Ari comenta com Dante sobre sua preocupação com Brisa. Cidália avisa a guerra que Moretti está voltando para o Brasil. Oto decide levar Brisa para o Rio. Elô tenta tranquilizar, creusa. Oto dá seu casaco para Brisa vestir e um guarda percebe um revólver cair da vestimenta. Novela, Travessia, capítulo de terça-feira, 18 de outubro de 2022. Brisa e Oto são engemados pelo guarda. Steno informa a Moretti que Leonor está na casa de Cotinha e passa o endereço da tia de Guida para o empresário. Geraldo entrega o pendrive enviado por Oto para Moretti. Brisa tem medo de ser identificada pela polícia. Tinim avisa a Ari que Brisa não embarcou no voo para o Rio. O delegado decide prender Oto e Brisa. Ari diz a Nubia que registrou na polícia o desaparecimento de Brisa. Oto avisa a Moretti que está na delegacia. Oto conta a Moretti como Brisa apareceu no seu caminho. Moretti liga para Steno e avisa que está na delegacia. Cidália informa a guerra que eles perderam ou casarão. Steno orienta Oto no que dizer ao delegado. Guerra descobre que a oferta vencedora do leilão foi dada por Moretti. Steno consegue livrar Oto da delegacia. Brisa percebe que soltaram Oto da prisão. Novela, Travessia, capítulo de quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Brisa se sente perdida e sozinha. Steno diz a Moretti que conseguiu fazer com que Oto ficasse como testemunha do caso. É, Brisa como a única acusada. Moretti confessa a Steno que entrou na licitação só para impedir que Guerra construísse o shopping. Oto se sente culpado pela situação de Brisa. Brisa é levada ao presídio. Ela o manda a Ione averiguar se houve alguma ocorrência envolvendo Brisa em alguma delegacia. Ari resolve voltar para o Rio. Roda pergunta a Moretti o motivo de o padrasto não ter se casado com Leonor. Talita sugere que Guerra lance o projeto do shopping no metaverso. Dante aconselharia não desistir dos estudos e do trabalho. Ari decide buscar emprego no Rio para continuar procurando por Brisa. Laís e Monteiro discutem por causa da educação de Isa. Chiara freia bruscamente em cima de Ari, quase atropelando o rapaz. Amigos se inscrevam no canal e deixe o seu like. Clique no Valeu para o canal Sérgio Bastos Oficial Crescer Cada Vez Mais. E se estiver gostando da novela Travessia, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela, Travessia, capítulo de quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Ari pede desculpas a Chiara por não poder conversar com ela. Talita diz a Ari que Guerra está aberta para arrumar uma vaga para ele na construtora. Ione avisa a Locke não, tem nenhuma ocorrência envolvendo Brisa. Moretti não aceita que Otto fique mais tempo no Rio. Moretti informa a Otto que a licitação foi suspensa. Monteiro desabafa com teu a sua preocupação com Isa, e tenta sondar alguma informação com o filho. Guida não reage bem com o convite que Moretti fez a Leonor. Chiara encontra Monteiro na balada, onde o professor acaba se envolvendo em uma briga. Laís, repreende Monteiro por ter ido à balada vigiar Isa. Ari arruma um emprego de entregador de pizza. Ari conta a Dante que estão dizendo em sua cidade que Brisa o largou. Guerra encontra Moretti no restaurante Viagrid. Novela, Travessia, capítulo de sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Guerra acusa Steno de estar mancomunado com Moretti. Ari conta a Dante que foi despedido do emprego. Brisa, chora ao saber pelo delegado que a versão contada por Otto a prejudicou. Gil incentiva Ari a aceitar a proposta de Talita para conhecer Guerra. Otto fica sabendo por Moretti que Brisa disse ao delegado que o seu depoimento era mentiroso. Moretti diz a Otto que, assim como Steno, desconfia de que o funcionário esteja envolvido por Brisa. Passam-se dois meses. Ari e Chiara se aproximam. Nube acredita, na fofoca de Adogiza, que espalha para as pessoas que viu Brisa em São Luís acompanhada, e conta para Ari. Gil aconselharia a esquecer Brisa. Moretti pede a Otto que vá ao Rio para avaliar os projetos de casas para o empresário comprar na cidade. Otto consegue acessar o inquérito de Brisa no celular de Moretti. Chiara e Ari se beijam. Otto visita Brisa no presídio. Novela, Travessia, capítulo de sábado, 22 de outubro de 2022. Otto avisa a Brisa que contratou um advogado. Dante repreende Ari por ter desistido de Brisa. Se dá-lhe alerta a Chiara para considerar a hipótese de a noiva de Ari aparecer. Gil insiste para Ari procurar guerra. Ele ouve Estenil e Leonor juntos. Cotinha aconselha Leonor a não ir para Lisboa. Otto avisa a Brisa que o advogado conseguiu abrir as corpos para ela. Brisa decide ficar no Rio para encontrar Ari. Nubia pede a Tininha que cuide de Tonho enquanto ela vai ao Rio. Tonho pergunta a Tininha pelos pais. Chiara descobre que Ari tem um filho. Chiara pergunta a Ari se o rapaz está apaixonado por ela. Ari fica sem chão quando Monteiro diz na frente de Chiara, que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luís sobre conservação do patrimônio histórico. Otto espera a Brisa ser liberada, na porta do presídio. Atenção amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Travessia, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Aplausos. Aplausos. Aplausos.